Dois canalhas cercaram uma trabalhadora que estava indo para a residência após uma noite exaustiva. Ela estava trabalhando. Esta mulher estava trabalhando. Esta mulher é uma guerreira, mãe de dois filhos. Mãe de dois filhos. Sozinha, deixou as crianças em casa para defender o pão enquanto dois canalhas. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo com o tipo de um cara como esse. Eu queria ter o privilégio, o privilégio de topar frente a frente com esses canalhas. Mas como que eu peço? Topar assim, cara a cara, com esses canalhas. A mulher teve uma noite exaustiva de trabalho. Saiu mais tarde. E precisa passar em um trajeto, lá um trecho, entre a Vila Aro, tem outro bairro lá, que é o Jardim Maristela. Está aí falando da Maristela. É o outro jardim, dá uma reportagem. E ela vai com as amigas, vai um grupo de mulheres, porque elas têm medo de passar naquele local, porque é escuro. Só que em determinado ponto, as amigas seguiram outro destino e a mulher seguiu sozinha. Vamos conferir a reportagem? Depois a gente comenta mais sobre isso aí. Os passos inseguros desta mulher têm como destino a Delegacia de Atendimento à Mulher. Na madrugada do último domingo, ela conseguiu escapar da violência sexual. Muito abalada emocionalmente, elas nos concederam uma entrevista, onde relata os momentos de terror que passou. Era para a volta de meia-noite e meia, porque deu muito movimento no estabelecimento do trabalho, né? E a gente saiu um pouco tarde. E aí a gente vai com uma turma, né? Só que chegou ainda tarde, havia um momento ali que as meninas iam dar mais uma saída, né? Elas pegaram outro destino e eu peguei o destino sozinha, né? E eu já passo ali já, assim, mais ou menos seis, sete meses sozinha. Há sete meses, todas as noites, a mulher faz o mesmo caminho. Neste ponto, ela teve que se separar das amigas e continuar o percurso sozinha. Como era noite, o lugar é um breu perigoso e ela notou que algo de errado estava acontecendo. Dois homens e uma motocicleta estavam seguindo. E foi bem aqui que ela teve que jogar o celular no mato, pois ela pedia por socorro da polícia militar. Só que logo que as meninas saíram de perto de mim, eu percebi que eu estava sendo seguida. Eu peguei e mandei um áudio para a minha encarregada. Falei para ela que era para ela acionar a polícia, né? Que eu estava sendo seguida. E logo antes que eu olhei de novo, ela não respondia e eu peguei e liguei na central da polícia. Aí começou a tocar aquela musiquinha, né? E eles vinham se aproximando de mim. E eu peguei e desliguei o telefone. E quando eles chegaram mais perto de mim, que eu vi que eles iam me atacar mesmo, eu acabei jogando no celular no meio do mato. E aí logo em seguida, um já chegou, já me pegou por trás, né? E outro veio pela frente. Mãe de dois filhos, a mulher está traumatizada. E infelizmente vai ter que sair do emprego. O caminho que ela faz realmente é completamente ermo. No trajeto, são dois terrenos e não há poste de iluminação pública. Mesmo durante o dia, as mulheres que precisam transitar por ali, têm medo e relatam que o local é perigoso. É muito perigoso para passar até de carro. A pé é impossível, sozinhas. A senhora evita transitar aqui durante a noite? Com certeza. Com certeza. Ah, por causa mesmo da escuridão, sem socorro, sem vizinhança. Esse tipo de coisa mesmo, tudo é possível aqui. De carro ainda corre risco de acontecer alguma coisa. As mais jovens procuram outro caminho quando precisam transitar à noite. A Ediel é um exemplo que teve que negociar com a chefia para sair mais cedo do trabalho e evitar transitar na região quando escurece. Não tem iluminação aqui, fica um breu, sabe? Aí não tem como a gente ficar passando por aqui, eu nem passo, eu evito. Você pede até para sair mais cedo do serviço, para não ter que passar aqui à noite? Sim, geralmente a gente sai já mesmo nesse horário, mas se sair de noite a gente não passa aqui. Passa lá pela rua de cima que tem mais iluminação que aqui. E por causa dessa escuridão, a vítima não consegue lembrar dos agressores. E só escapou porque um carro surgiu bem na hora e os homens fugiram. Traumatizada, a mulher vai precisar se afastar do emprego para um tratamento médico e quando voltar às atividades, não sabe como irá fazer para trabalhar. Estou me afastando amanhã do meu serviço, porque eu estava em tratamento e tenho que fazer uma cirurgia na quarta-feira, né? Eu vou estar me afastando, eu fico uns dias afastado. E aí meu patrão foi me buscar lá na UPA para me levar para casa. Ele falou que quando eu voltasse a gente ia ver o procedimento, uma coisa mais segura, né? Para mim poder continuar o serviço e eu não sei como que eu vou fazer.